Boa noite, mas boa noite mesmo, o First Class de número 10 está no ar. Comigo Marília Gabriela, ao lado do... esse risonho que está aqui do meu lado, Zé Simão, à esquerda, Augusto Nunes, da ponta de lá. E pra gente entrar no espírito do vencedor, o super campeão, está aqui, a nossa mesa vai se transformar outra vez numa mesa redonda. Nós vamos conversar com o técnico do Grêmio de Porto Alegre, Luiz Felipe Scolari. É bom ser campeão, né? É bem melhor do que ser visto. Mas você está acostumado a ser campeão ou não? Não, algumas vezes a gente consegue, outras vezes não se chega nem perto. Mas, nos últimos três anos e meio aí de Grêmio, Futebol Boa Alegre, a gente disputou praticamente aí umas 25 competições, assim, torneios, campeonatos e eu acho que nós ganhamos praticamente 12, 13, quer dizer, mais ou menos a metade a gente tem conseguido chegar. Pode sorrir, pode sorrir. A Copa do Brasil, agora o Campeonato do Brasil e o Campeonato do Gaúcho. Volta... Esse ano... Mais umas 8, 8... Vamos ver se juntos já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Nacional e o Campeonato do Gaúcho. É, e a Recopa em... Recopa também. Deixa eu chamar o campeonato deste ano. Vamos mostrar umas imagens? Vamos mostrar como é que foi esse campeonato aí. O Campeonato Nacional e o Campeonato Nacional e o Campeonato Nacional. O fenômeno que aconteceu com a portuguesa nessa final, todo mundo virou portuguesa, todo mundo resolveu torcer pela portuguesa e todo mundo parecia que torcia há mil anos. O que que era isso? Inclusive metade do Rio Grande do Sul, né, Luiz Felipe? É, é, parte do... Mas parte do Internacional, eu te garanto que não é metade, torceram... Muitos torceram pelo Grêmio. Pela primeira vez eu vi as pessoas no Rio Grande do Sul, muitos colorados torcendo pelo Grêmio. Mas fica mais difícil quando o adversário tem essa torcida por trás ou não? Não, não fica mais difícil, sabe por quê, Marília? Porque essa torcida é uma torcida fictícia. Que isso? Não torcia pela portuguesa. Torcia por quem? Contra o Grêmio. Porque o Grêmio... Não, eu não acho não. O Grêmio não. Eu acho que a portuguesa é o patinho feio que estava virando cisne, entendeu? Por isso que esse carinho que o Brasil inteiro estava pela portuguesa. Eu concordo contigo, mas o Grêmio é um espinho engasgado na garganta de muita gente. E por quê? No bacalhau, até o resultado. Sim, porque eu, por exemplo, sou palmeirense. Não, porque o Grêmio eliminou três vezes o Palmeiras, das melhores competições. O Grêmio eliminou o Corinthians, o Grêmio eliminou agora a portuguesa, o Grêmio eliminou o Flamengo. Quer dizer, o Grêmio tem sido um espinho na vida de paulistas e cariocas e o pessoal não tem aceito muito bem. Você leu o Aldir Blanc, o poeta Aldir Blanc, que é parceiro de muita gente boa na MPB? Ele torceu loucamente para a portuguesa, alegando que o seu time era violento. O seu, o seu, não o dele. O seu time era violento, que lembrava o período Médici do governo militar. Aliás, o presidente Médici era gremista. Você se acha violento? Você vem lá do seu futebol, da Zaga do Caxias, com o apelido de Filipão Barra Pesada, hein? É um filipão que bate, que xinga, é verdade ou não? Não, não é verdade não. Ele fica na beira do campo gritando, uau, uau, uau. Eu quero ver no Japão ele gritando em japonês. Eu vou aprender algumas palavras básicas, né? Quando ele está em japonês, o pessoal vai me entender. Agora, realmente, quando eu jogava, eu tinha um estilo forte e vigoroso. O que quer dizer isso? Eu era um marcador, eu era um zagueiro, 1,82m, com 78 quilos, 80 quilos, forte, descendente de italianos puros. Gente braba. Gente braba. Quer dizer, eu era um jogador de uma marcação, tinha um vigor físico muito grande. Então, eu coloco isso agora nos times que dirijo, esse vigor. Você é daqueles que naquela época certamente se definia como duro, porém leal. Não, eu não tive nenhum problema com nenhum jogador até hoje. É duro, porém duro, né? Quando jogava futebol. Não, eu marcava, usava de todas as minhas condições físicas e algumas até diferentes que o pessoal não usava. Usava bastante o cotovelo, o braço. Ele fala na maior cara de palma. Mas... Futebol se joga com o cotovelo? Mas explica isso que eu não entendo muito. Não, é, se joga com o cotovelo. Figueiro é um especialista. É, se joga com um pouquinho de, um pouquinho a mais de inteligência em determinados momentos. Porque o jogador vai levar um drible, está vendo que vai levar o drible, segura a camisa, pisa no pé do adversário. É, subterfúgios. Mas o que dizem do Grêmio é que abaixo do pescoço é tudo canela. É, mas isso dizem e vem dizendo há três anos e meio. Então não pode ser verdade um time violento, três anos e meio e conquistar todos os títulos que tem que conquistar. Luiz Felipe, Luiz Felipe, você está indo, você vai mesmo para o futebol japonês? É isso? Vou. Como é que chama o time? Jubilo Iwata. Como? Repita, por favor. Jubilo Iwata. Você vai em que mês? Devo viajar no final de janeiro. Nós temos aqui no SBT um especialista em futebol, aliás, quem sabe o mais completo especialista em futebol, que se chama Luciano Calegari, e que me disse ainda ontem que em dez anos o futebol japonês vai se comparar ao futebol europeu. Você concorda com isso? Você gostaria de ser técnico da seleção japonesa em 2002? Olha, tomara que eles me convidem para isso. Eu gostaria muito, sim. Agora, eu acho que o futebol japonês vai levar um pouco mais de tempo para conseguir chegar. Porque, vejam bem, os jogos asiáticos agora que estão sendo disputados nos Emirados Árabes, todos os asiáticos, Coreia, Japão, quem mais? Eu vi o jogo ontem. O pessoal lá, na parte oriental, todos foram despachados, os quatro finalistas, Kuwait, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. Você já morou no Kuwait, né? Morei, três anos. Arábia Saudita? Três anos. Japão, nunca? Nunca morei, sempre joguei lá. Quero fazer uma pergunta, por favor, procure responder com honestidade. É uma coisa tão natural que isso aconteça, o sucesso... Quanto é que se ganha numa transação dessa? Porque eu soube que o Grêmio queria cobrir de qualquer maneira. Quanto é que se ganha para ir virar técnico no Japão? Bem. Ah, fala, quanto? Bom, um cara de sucesso tem que ter aquela mentalidade do vencedor. Mas eu tenho a mentalidade do vencedor, mas se ganha bem. Mas veja bem, o ganhar bem no Japão, eu poderia ganhar até mais em São Paulo, ou até mais no Grêmio Futebol Porto Alegre. No Palmeiras você não acertou por causa de grana ou não? Não, porque eu estava acertando com o Júbilo, já tinha pedido ao Júbilo Iuata que viesse depois do campeonato terminar, e eles estavam em Porto Alegre, então eu não posso ter... Por que você não vai dizer o número, eu vou arriscar, 100 paus por mês? É, mais ou menos. Mais ou menos? E luvas também? Não, não, não. O pessoal hoje, em termos de futebol brasileiro, mais ou menos mundial, eles estão incluindo luvas dentro do salário, embutido dentro do salário. Quanto tempo você vai ficar lá? Eu devo ir no final de janeiro e provavelmente voltar em 31 de dezembro. E lá não tem essa alta rotatividade de técnicos, né, que tem no Brasil. O teu caso é uma exceção, você está no Grêmio há um bom tempo, pode armar o time lá. Três anos e meio no Grêmio que você está, é raro isso. É difícil, eu acho que só o Tele ficou mais tempo no São Paulo. O Tele que não gosta muito de você não, né? Não, ele não gosta, ele gosta, ele gosta, mas é que as nossas ideias... Não, 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 as nossas ideias... É, é, realmente se eu colocasse uma situação, porque todos os técnicos, mais ou menos, têm uma pequena rixazinha. Mas apenas as colocações do Tele e o que ele passa, às vezes, tem um pouquinho de diferença do que a gente entende como certo. Questão de violência. É, mas porque o time do Tele também jogou o Dinho, jogou o Ronaldão, jogou um monte de gente. No Japão, vai jogar pela internet. Ele recomendou a contratação do Júnior Baiano. É, que horror, né? Eu tenho que fazer um intervalo aqui. Bom, então ficou assim. First class dando em primeira mão. Sim, Luiz Felipe Escolar está indo para o Japão. O time, ele fala o nome, que eu não digo mesmo. É o Júbilo Iwata. É chamado? Júbilo Iwata. É uma dupla sertaneja. Júbila Iwata. O Júbilo Iwata vai ganhando coisa de, em um ano, um milhão, duzentos, um milhão e trezentos. Fiz os cálculos certo? É, mais ou menos para cima, mais ou menos para baixo. Não vai mal. Intervalo, a gente volta em seguida. O Júbilo Iwata. É, bem-vindo.